Esse é o lugar que nós vamos dar uma detectada hoje, ainda com o MD-4030. Para um pouco, para ver o redor. Vamos cavar e, à medida que a gente achar alguma coisa, a gente mostra. Ainda tem muito que andar, estou querendo chegar próximo às cavernas. Vamos lá, mostro como é que vai ser. Olha aí meu povo, que espetáculo, olha. Vai ter uma trilha grande ainda. Daqui a pouco nós vamos entrar numa mata fechada. Depois da mata, nós vamos sair para um escadar ali. Uma cunhadinha dos três que eu vi. Tranquilo. Parece que é bem bonito aqui. Olha aí para você ver a trilha. Meus amigos meus, eles não puderam vir. Vim eu sozinho, Deus. Mas, até que cavar é bacana e tal, mas o mais legal para mim mesmo é dar uma volta, se estressar um pouco. Eu pretendo fazer todo domingo, uma volta, um videozinho, alguma coisa. É muito cansativo. Porque é muito cansativo. A gente trabalha de segunda, às vezes, até sábado. A gente trabalha de segunda, sexta até tarde. Mas, depois que comecei a fazer detecção, deu para dar uma desestressada, sair um pouco de casa com essa pandemia também. A gente fica muito fresa. E a maneira aí que eu consegui de dar uma volta no escape. Eu gosto também de ficar sozinho para os meus próximos pensamentos, ver a natureza, aproveitar o passeio, né? Talvez, quem sabe, ache alguma coisa interessante lá próximo das cavernas. Lá é um lugar muito visitado. Vai muita gente lá, pelas paredes das cavernas lá, já dá para perceber que tem muita gente que visita lá sempre. Não é constante, não. Não é aquele programa que todo mundo gosta de fazer, né? Mas, eu curto. Já vim uma vez. Na época, eu não fazia detecção. Hoje, eu já faço. Com o MDzinho 4030 ainda. Se Deus quiser, em breve, teremos um outro detector. Levando pouca coisa. Não tô levando nem pá direito. Tô levando uma pá pequena. E vamos indo. Vamos indo. E conforme for, a gente já vai postando aqui dividir o trilha. Beleza. Tem que dar uma volta na Serra Rocha. Fiz um mapinha pelo Google Earth. Agora, vou ter que consultar ele. Então, chegando lá, vou ter uma outra novidade no meio da trilha. Agora, nós já estamos na entrada da mata. Tem uma trilha no meio da mata. Ainda não é 100% da mata. A mata é mais para frente. Vou ter que consultar mesmo. Tem jeito não. Vou fazer uma consultinha ligeira no mapinha. É, meu povo. Vou sair da trilha principal. Preparando o caminho mais nada a ver. Ainda bem que eu trouxe o mapinha. Pelo mapa, eu tirei um print do mapa, o caminho que eu ia fazer. Pelo mapa dá para orientar. Tem também uma bússolazinha e tal. Então, sabe mais ou menos para onde você está indo. Sei que a cidade está para o norte. Pelo mapa eu vi que a entrada é lá em cima. Porque tem à direita uma mata grandona. E em algum ponto do trecho eu saí da trilha. Não sei qual direito. Mas na hora de voltar eu vou tentar fazer o percurso na trilha lá de cima. Chegar lá primeiro para ver, né? Vamos andar aqui em cima. Esse mata até o joelho aí. Voltei para o curso. Essa é a estrada oficial, mas... Está muito apagada a trilha. Aqui do lado é a mata que eu falei que tinha. E aqui assim ó... É a entrada que vai pela trilha oficial que eu falei. Agora já entro na mata. Uma sombra aqui com menos mato. Para beber uma água. Que foi bravo. Feitar esse mato tudo ali na subida. Deu para cansar. É o esporte, né? Além do detectorismo, eu gosto muito de fazer trekking. Essa caminhada aí no meio do mato e tal. Sempre gostei. Morava em Belo Horizonte. Quando eu mudei para o interior. Eu larguei de fazer. Olha para você ver que absurdo. Só trabalhar. Ninguém aguenta, né? Bravo demais. Sozinha é meio idosa. Porque é um fator psicológico. Tem hora que você perde a direção. Aí você fica meio... O que eu estou fazendo, carai? Mas agora está certo. Você vê que tem pouquinho tempo que não vem ninguém aqui ó. Olha para você ver. Até o caminho está selado. Agora... Agora a trilha vai calariando. Próxima vez tem que vir um colega aí comigo, sabe? Porque é melhor na companhia de alguém. Se der alguma merda, você pelo menos não está sozinho. Né? Mas está valendo. Olha que sombra mais boa. Vou parar aqui e beber uma água. Descansar do meu erro na trilha. Depois prosseguir aqui dentro da mata. Mesmo uns 500 metros. Desse jeito aqui ó. Está vendo? Por aí uns 500 metros. Depois... Já cai à esquerda ali. Desce um bocado, tem um riachinho e tem a cachoeira. Vou só parar aqui para beber uma água. Depois eu volto. Vou para o trilho normal. Vai descer aqui agora. Aí ela para baixo lá à esquerda. Aí sim. Eu marquei no cronômetro. Depois eu vou ver quanto que deu de tempo para chegar lá no lugar. Teve um dormir na rota, né? Mas... Estava vendo. Isso fez parte, né? Vai dar tempo neve citado. Vamos embora lá. Chegar lá eu. Vejo o tempo que deu. Vejo... É... Se acha o lugar certinho. Olha... Vejo a trilha... Principal. Vejo como é que está. Vejo até trago o facão. Está custoso demais. Já achei a localização mais ou menos. Olhando da alta da colina. Agora está engrenhando. Está dentro da mata. Olha... Vejo um barulhão aqui, filho. Está louco. Olha... Meio do matão fechado, filho. Vamos embora lá. Ver se a gente chega lá do outro lado. Olha... Está vendo? Não dá para ver os cactos ainda. Não tem uns cactos gigantes. Eu fui uma vez só. Mas... A trilha é essa aqui mesmo. Só que ela está bem apagadinha. Trouxe uma faquinha lera aqui. Vamos ver, né? Cortar o cipó que está no caminho. Atrapalhando. E... Mandar a brasa. Já andei tudo mesmo nesse sol quente. Não vou voltar para trás não. Valeu! Boa novidade aqui. Vamos lá. Estou pegando esses banquinhos de terra tudo aqui. Até agora nem apitar não apitou. Isso é bom porque... Sinal que não tem muito lixo, né? Então... Se tiver alguma coisa, isso é alguma coisa interessante. Se apitar vai valer a pena cavar. Agora... Eu estou procurando um lugar que da última vez que eu vim aqui tinha um pocinho que dava para nadar. Ainda não vi ele não. Eu desci um pouco no rio. E depois... Moído. Não achei a trilha que levava para o poço. Dei uma fuçada lá. Nem sinal de nada. Mas foi bom demais. E... Na volta agora, como eu não vim procurando nada. Eu vou voltar tentando detectar alguma coisa. Que eu... Combinei um certo horário para voltar. E... O ideal é... Se você combinar um horário para você retornar. De qualquer lugar que você for. É... Cumprir esse horário. Porque as pessoas ficam acostumadas. É tipo assim... Ah, ele saiu. Foi em tal lugar. Avisa onde você está indo. Foi em tal lugar. Ele... Vai chegar aqui... Por volta de onze e meia. Meio dia. Né? E... Então é isso. Porque... Se alguma coisa acontecer. As pessoas sabem aonde você está. Qual horário você retornar. Se você atrasar... Quarenta minutos. Vocês já vão achar esquisito. Que até quarenta minutos você calcula. O tempo que você gastou para ir. Você vai saber quanto você vai gastar para voltar. Eu perdi a trilha uma hora. Depois eu achei de novo. Lá quando chegou nas cavernas mesmo. Eu... Tentei achar a trilha que levava no poço. Não achei. Então o ideal é o que? E vim com uma pessoa que conhece. Apesar de eu não ter muito receio de engrenhar no mato e tal. Eu não trouxe facão. Né? Para cortar. Que até achei algumas trilhas que dava para passar. E tal. Mas estava muito ruim. Então resolvi não passar. E é isso. Se você... Vai sair. O bom é sair com alguém. Se... Você... Não tiver ninguém para ir. Avisa. Que horas você chega. Né? Aonde você vai. Para você não ter nenhum tipo de problema. E ficar a míngua sozinho. Eu trazo quarenta minutos. Já... Ela já aciona alguém. E vem te procurar. Entendeu? O povo sai gritando cê. Você dá um berro de lá. E pronto. Se você tiver com uma perna quebrada. Alguma coisa assim. Esse é... É socorrido. Não fica sofrendo. Né? Então essa é a dica. Vamos ver. Se eu ainda achar alguma coisa. No meio do caminho. Eu parei para dar uma descansada. Que o morro. Que sai de lá daquele córregozinho. Até aqui em cima. Meu amigo. Até chegar nessa estrada aqui. Você não acredita. O sol está matando. Já são quase 11 horas. E eu tenho que ir andando. Porque... Nós combinamos um horário. Né? Então vamos tentar seguir o cronograma. Beleza? Se apitar alguma coisa. Eu volto. Abraço. Aí galera. Conforme eu falei. Se eu tivesse um sinal. Eu voltava. Tá batendo lá no 10. Posso estar enganado. Mas como aqui vem bastante gente. Eu acho que o mais provável. É que seja lixo. Ou laca de cerveja. Um cerveja. Eu vou cavar e mostro para vocês. Esperava mesmo que fosse uma coisa. A toa. E... É um arame. Mas eu recolho tudo. Né? Porque... Uma hora eu posso voltar. E se essa porcaria. Apitar de novo. Vou ficar chateado. Ter que cavar de novo. Para achar isso aqui. Né? Buraco. Não precisou nem fazer. Estava superficial. Então. É isso aí. Vamos lá. Vamos continuar. Ver se acha. Pelo menos uma prata. Se desse mais algum sinal. Voltava. Bom. Eu já tenho quase certeza. Do que que é. Porque está perto de uma. Serquinha aqui. Se não for um grampo. Não for um grampo. Ou um pedaço do arame. Eu tiro o chapéu. Vou cavar. Porque já. Não deu tempo de procurar nada. Lá embaixo. Vamos ver o que que faz. Aqui. Olha o bonito aqui. O que que eu falei com vocês. Quando está perto de uma cerca. De arame tarpado assim. Olha. Isso aqui cai demais. Não é muito mesmo. Está vendo. Vou guardar. E no final. Mostro o que que é. Que eu achei. Tem a impressão. Que vai ser muito diferente. Isso aqui não. Se eu achar uma enxada. Acho que vai ser. O mais legal. Que eu vou achar por aqui. Se Deus quiser. Eu tenho fé. Que eu vou. Achar uma moedinha. Mas está bom. Por enquanto é isso aí. Ah. Não esquecendo aqui ó. Aqui. A prática é essa aqui ó. Abriu a porra do buraco. Tapa. É. Tapa aí ó. Não custa nada. Acho que a parte mais fácil é tapar. Cavar. Até que é tranquilo. É. É pior. Um pouco. Mas tá. Cavar. Cavar é pior do que tapar. Tapar é fácil demais. Um minuto você tapa. Cavar as vezes. Pra você achar o que que é. Que tá ali debaixo. É. Muito mais tempo. Você concorda? Então vamos tapar. Porque. É o que reza aí. Tem que fazer né. Vamos lá. Se bater mais um sinal eu volto. E achei esse pedacinho aqui interessante. Porque. Ele. Tem uma trilhazinha aqui ó. Tá vendo. Um trilhazinho que vai pra lá. E. Aliás. A estrada que vai me levar de volta pra casa. Que foi a que eu devia ter vindo por ela. Mas eu vim lá do outro lado. Lá velho. Então. Foi brabo. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Que parece ser um lugar legal de descansar. As vezes as pessoas que vão lá na caverna. Possam resolver. Na parada aqui. E dar uma olhada. Sabe. Tem umas pedras aqui. Que parecem ser. Legais de sentar. Quem sabe alguém sentou em alguma ali. Largou alguma coisa pra trás né. Aí que você vê. Então eu vou passar nessas pedras. Passar a beirão na cerca. E na trilha aqui. Um pouquinho pra dentro aqui. Que ainda tá dentro do horário. Que eu. Que eu acho que dá pra chegar na hora combinada. Então é isso aí. No caminho. Na trilha certa que eu peguei agora. Eu vim achando. Lata. De cerveja. Mas. Não convém nem filmar. E eu peguei. Porque. A trilha é bonita. O mato tá alto e tal. A trilha tá meio apagada e tal. Mas. É uma sacanagem. Largar o lixo no meio do mato. Sendo que. Eu passei por ele. Eu tenho uma consciência diferente. Eu tô carregando. Então quando eu acho alguma coisa assim. Tá num lugar bem natural mesmo. Eu carrego. Quando tá num lugar que já. Quem tem obrigação são. Aí as prefeituras e tal. Eu acho que. É um absurdo. A população ter que catar. Quem tem que catar é o órgão público. Agora. Na propriedade. Eu nem sei de quem é a propriedade. Mas. No caso. Eu tô por aqui. Acho que é o mínimo que eu posso fazer pelo dono. E pela. Pela. Como é que se diz. Natureza né. Então. É uma coisa que eu acho interessante. A gente tá fazendo. Então. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Eu vou continuar por aqui. Vou subir um pouquinho. Depois eu vou pegar o rumo de casa. Se eu acho alguma coisa. Mostra. Se tiver um sinal bacana. Ou. Qualquer coisa do tipo. Eu. Ponho no vídeo pra vocês. Ou. Mas. Valeu. Foi o passeio aí. Tá vendo. O lugar bom demais. Me perguntaram. Você não tá ficando doido não. Eu falei assim. Não. Eu tava ficando. Agora que eu comecei a sair sozinho. Ou então. Se tiver companhia também é bom. Agora eu acho que eu tô voltando ao normal. Porque. Esse ano foi bem complicado. Acredito que pra todo mundo né. Não foi muito legal pra. Nós todos aqui. Eu acho que. Ficou uma experiência muito. Ruim disso tudo. Mas. Se Deus quiser. Nós vamos todo mundo. Dar a volta por cima dessa. Covid aí. Terrível. Então. Tá legal. Daqui a pouco eu volto aí. Os brinquedos tá aí ó. Eu trouxe uma outra pazinha da Tramontina dobrada. Ela é pá picareta. Se eu fosse cavar alguma coisa mais fundo. Mas. Tá lá. Cabe na mochila. Depois eu vou mostrar pra vocês minha tralha. No final. Vocês darem uma avaliação pra mim aí. Porque. Como é o primeiro vídeo. Que eu tô resolvendo fazer. Pra postar a mesa. Eu acho que. Os colegas aí. Que também. Mexem aí. E. Dão as voltas deles aí. E. Fazem detectorismo. Dá umas dicas pra gente né. Nos comentários. Acho muito importante isso. Beleza. Vamos lá. Continuar. Olha o que eu achei. De certo é o botão que deu sinal né. Vê se não tem nenhuma moeda aí e tal. Acho que não vai ter nada não. O jeans eu vou deixar mesmo. Que ele. Deteriore sozinho aí. Porque eu não vou carregar isso nem a pau. Deixa mais um sinal aqui. Vou cavar né. Olha aí o cenário aí. Eu tô vindo lá de baixo. Bom. Deu pra dar uma suada boa viu. Então vou cavar aqui e mostro pra vocês o que que é que tem. Imaginei mesmo. Belíssimo arame farpado aqui pra vocês. É isso que eu falo. Às vezes o detector pode ser que não ajude tanto. Mas. Como não tem discriminação direito e etc e tal. Você não sabe nem direito o que que você tá cavando. Eu tô cavando tudo. Mas se Deus quiser. A gente ainda vai arrumar uma parede melhor e vai. Filtrar um pouco essas coisas. Apesar que dizem que. Se você filtrar você acaba perdendo uma coisa ou outra. Então o ideal é você cavar quase que tudo mesmo. Né. Mas valeu. Vou mostrar pra vocês agora que eu parei pra descansar. Embaixo dessa árvore aqui. Procurei algumas coisas aqui embaixo também. Que é um ótimo lugar pra descansar. Mas. Não deu nem. Nem apitou. Bom. Esse é o lugar. Eu tô quase chegando. Daqui a gente já visto os galpões. Né. Lá na frente. Tá vendo. Eu acredito que mais uns 20 minutos eu tô lá. 15 minutos. Então. O que eu levei. Foi um MD 4030. Essa picareta aqui é ótima. É martelo ponta e pá. Da Tramontina aí. Né. Fazenda de rabar não. Mas é muito bom. Não quebra. Não te deixa na mão. Eu tinha uma pázinha horrível. Dispensei. Peguei isso aí. Eu levei essa pá. Eu tenho uma pá maior também. Mas como eu ia sozinho. Tinha ajuda. Ela é uma pá picareta. Boa também. Quebra um galho. Repelente. Fazenda de plástico. Que eu quase usei. A faca. Se tivesse alguma fruta. Alguma coisa. Eu podia cascar e comer. A luva. Né. E. A mochilinha. Uma sacola plástica. Que eu trouxe umas bananas. É. E. As bananas são boas. Porque a casca. Você joga ali. Não tem plástico. Não tem lixo. Para você sujar o ambiente. O ideal é até. Se for um lugar. Muito natural. Eu vou deixar embora. Dos outros. Porque tem gente. Que é porca. Para caramba. Mas é isso aí. Então. Eu ainda vou. Até o final. Da estradinha. Aqui. Procurando alguma coisa. E se aparecer. Eu. Faço mais um vídeo. É só. Para mostrar mesmo. A traga. E. Descansar um pouquinho. Para prosseguir. Deu mais ou menos. Umas. Duas horas e meia. Três horas. De caminhada. Fora o pedaço. Do meio do mato. Lá. Que estava. Fechadão. Eu arrependi. De não ter trago. Um facão. Faltou o facão. Fora o facão. Uma outra coisa. Que eu acho. Que. Pode ter faltado. É só mais alguma coisa. Para comer. Que eu estou na fome. Rapaz. Então. É isso aí. Se eu achar mais alguma coisa. Eu aviso. O resultado. Foi o que eu esperava. Mesmo. Ali na. Na zona rural. Vai achar. O que. Um prego. Um grampo. Um arame. Um farpado. Outro pedaço de farpado. Uns outros. Arame. 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 No final. Parei em um gás. Essa chave estava superficial. Apitou. Já peguei. Nem cavei. Por isso. Nem postei. E. O lixo da rapaziada. Que. Pô. Aqui na. Lixeira. Aqui. A galera. Vai carregar. Para a reciclagem. Pelo menos. Ajuda. Um ninja. As latinhas. Que eles. Pô. No lixo. Que eles reciclarem. Fechou. Então. É isso aí. Qualquer dica aí. Que os amigos aí. Que mexem com a detecção. E puder dar. A gente fica grato aí. Beleza. Que isso que jude. Que seis meses. A parte. A cada vez. A toda vez. uma outra vez. Um Davidson. Consulteu. Día de Pittsburgh.